Há mais uma legislatura e os vereadores fizeram um balanço dos quatro anos de mandato. Eu só tenho que agradecer a nossa cidade, a nossa população, do modo geral, a todos. São quatro anos realmente colocando aí à disposição da nossa cidade, do nosso povo. É um trabalho bastante cobrado aí pela nossa população e logicamente tivemos a resposta. Resposta de atender mais de mil pessoas que nos procuraram e que nós pudemos dar alguma resposta. Estou encerrando esse meu quarto mandato de vereador. Feliz da vida por ter deixado aqui ótimas leis aprovadas. Uma das quais eu posso até falar com muito orgulho é o benefício aí da isenção de IPTU para os nossos aposentados. Aquelas pessoas que realmente se enquadram dentro da lei. É um trabalho que a gente fez aí com muito carinho. E aqui, desejando aí a todos esse encerramento de ano com muita prosperidade. Que a gente consiga sair dessa situação aí do Covid. Que a gente possa buscar aí a nossa vida normal. Que nós possamos ter, sim, bastante coerência no nosso dia a dia. Que esse ano que vem, esse ano que se inicia aí, seja repleto de muita felicidade e muitas notícias boas. Que a nossa cidade continue sendo prosperada, sendo desenvolvida. Logicamente que temos realmente os nossos empresários, né? As pessoas que produzem o seu trabalho, o seu dia a dia. Em todos os setores, nós falamos que muita gente trabalhou sério. Os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da limpeza, né? Os nossos coletores que buscam limpar a nossa cidade. Então, assim, a todos esses profissionais que, com Covid ou não, abasteceram os carros lá nos postos de gasolina. Os trabalhadores que, incansavelmente, trabalharam nos hospitais, atendendo a nossa população. Então, os produtores rurais que muito batalharam para estar trazendo alimento para o nosso prato, para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Então, um feliz Natal, um próximo ano novo, com muitas realizações nesse ano que vem. Legenda Adriana Zanotto